Música Hoje é segunda-feira, dia de falar de MMA, isso mesmo, a gente tem um dos maiores representantes do Guardo do Itacoari, se não o maior da categoria, da modalidade, a gente vai estar falando de luta, vai falar também de um cara direto do Japão, eu sempre quis falar isso, né, segundo aqui do outro apresentador também, enfim, a gente vai falar de futsal, tu vai entender o porquê, vai falar de alato, de lajadez, tem muito assunto na segunda-feira, assunto que não acaba mais, e tu já sabe, como sempre, aqui ao vivo, em 30 segundos, está começando mais um programa. Música Começamos ao vivo pela TV Univates, mais uma edição do Tá Em Jogo, hoje muito bem trabalhado no Rosa, né, Tiagão, que loucura, e a gente com... Ah, hoje tá beleza, e hoje, sempre com o apoio da nossa querida Dúrios, um abraço pro Dani, a gente inicia mais uma edição desse programa ao vivo pelo canal 15 da Anete Lojado, pelo canal 15 da Brasrede de Arroio de Meio, né, como conhecido, a nossa gloriosa Arroio do Meio, e também pelo univates.br barra TV pra qualquer parte do mundo, inclusive pro Japão, né, galera que com certeza seu horário deve estar fazendo um ranguinho, né, enquanto a gente tá aqui terminando o dia, eles estão lá começando, e a gente tem várias visitas hoje muito interessantes, a gente vai falar sobre o Japão, vai falar sobre Estados Unidos também, vai falar sobre Vestfália, né, algo bem próximo, tu vai entender, falar sobre Teutônia, né, também. Com certeza. Tem muito assunto nessa noite, a gente tá iniciando mais uma edição do Tá Em Jogo ao Vivo, e na câmera aberta, na direção do meu querido Fernando Timit, isso aí, ó, tu já começa a entender o porquê que eu tô falando esse monte de coisa que talvez tu não estivesse entendendo nada. Nessa noite, além do meu querido Tiago Bolachim aqui, o Tiago Wilder, conhecido como o maior atleta de velocidade do município de Teutônia, a gente também tem o meu querido amigo, e agora também internacional, porque tem quase um codinome japonês, o nosso Chandiman Jiraya Jaspion, do Vale do Taquari hoje, o nosso querido Tiago Seubach, e também Dirleimão de Pedra, que aliás é um cara que na última vez que esteve aqui conosco, tava falando de questão de cinema, cara, de artes, o cara tinha impressão. É internacional, cara. Meu Deus, esse programa tá bacana pra caramba, então nos acompanha, como eu falei já pela internet, em HD, em High Definition, que beleza, pra assistir, obviamente, a elegância do Tiago hoje, também muito bem vestido, de dúlhos, né? De dúlhos, pô, de dúlhos. Seja bem-vindo, Tiago. Certo, um prazer fazer parte de novo do Tá Em Jogo, né? Ainda mais hoje, né? Que time massa. Hoje, ainda mais hoje, pô. Só time internacional aqui, né? É verdade. Só a gente que tá meio... Não, tu é de Teutônia, né, cara? Quase que... Tu é de Pelotas, né, Tiago? É, mais ou menos. A gente segue por aqui, muito bem trabalhado no Rosa, como o meu querido Tiagão já comentou. Tiago, hoje, aliás, que quando eu falar do nosso querido Dirlei, a abertura vai ser um pouco diferente, né? Um pouco diferente, porque há poucos dias, na verdade, a gente fez através de um projeto que eu tenho fora aqui da instituição, mas que a gente já transmitia aqui na TV Univates, que é o 18 e agora. Fez o jabá dele, como sempre, toda segunda-feira, né? Importante, importante. O 18 e agora, que é um projeto voltado pra adolescentes, e a gente contou um pouco dessa história de superação do Dirlei, né? Que é uma história super bacana, e ele já até compartilhou aqui no Tá Em Jogo, em outras edições, né? A gente vai começar com esse, só pra dar um gostinho, depois o pessoal pode assistir lá no YouTube, né? A gente vai, então, daqui a pouco, conversar com o Dirlei. Antes de apresentar o meu querido Mão de Pedra, Tiago, seja bem-vindo ao Tá Em Jogo. Que bom falar contigo pessoalmente. A gente, na verdade, há um tempinho atrás, um mês e meio, talvez, exibiu o teu vídeo que tu me mandou ali via WhatsApp, né? Alta tecnologia. E, justamente, falando sobre um título muito bacana, agora campeão da Liga Nacional Japonesa. Tiago, que loucura! Do Vale do Taquari pro Japão, né? Seja bem-vindo ao Tá Em Jogo, Tiagão. Muito obrigado, boa noite a todos os telespectadores que também estão assistindo. Mais uma vez aqui, né, pra gente conversar, falar um pouco do nosso trabalho. Agradeço a oportunidade e isso aí, né? Fomos campeões. No decorrer do programa, a gente vai estar falando um pouco melhor sobre isso também. Ah, o Tiago aqui que já me mostrou há pouco tempo, tu não estava, obviamente, assistindo ainda, mas aqui nos bastidores ele já mostrou ali uma relação, acho que é de treino aquilo ali, né? Daqui a pouco a gente vai te mostrar como, mais ou menos, ele é orientado, né, pela galera lá do Japão. Algo bem simples e fácil de entender. Acho que tu também, em casa, vai compreender a linguagem dos japoneses com a galera pra treinar. É algo bem simples, sutil. Aliás, sutil com o meu querido mão de pedra. Seja bem-vindo. Que bom que tu está de novo no programa e, de novo, falando de uma vitória. Eu acho que, assim, guardadas as proporções do futebol, dos esportes coletivos, do voleibol, que a gente sabe que, do basquete, que tem atrativos e que a galera é apaixonada no Brasil, o MMA hoje não perde em nada e tu é o grande representante da nossa região. Então, é uma honra pra nós te receber aqui mais uma vez. E que bacana que, quando tu vem aqui, tu só fala em vitória. Seja bem-vindo mais uma vez ao T.I. Jogo de Lei. Ah, boa noite. Muito obrigado pelo espaço aí. É bacana, assim, né? Eu acho que o mundo das artes marciais, eu acho que está vindo aí muito forte, né? Dá pra dizer que, no Brasil, eu acho que é o segundo esporte depois do futebol, né? A gente vai dizer o seguinte. Como a gente já anunciou, meu querido Thiago Viltender, hoje vai ser um desafio tremendo, né? Vai falar Thiago Seuba, que é barbada, mas Viltender é um troço... Pode estar saindo errado ainda, hein? Está saindo um E ali no meio que... Vou chamar de Thiago Ui, que era o teu codinome de DJ lá, então eu tô ligado. O nosso querido Thiago Ui aqui preparou, através do 18 e Agora, como ele comentou, fazendo o jabá inicial do programa, que, aliás, tu pode assistir. Depois ele vai dizer as formas pra te conseguir assistir, na íntegra, essa entrevista com o Dilemon de Pedra, que ficou bacana pra caramba. Mas pra gente começar falando com o cara aqui, e também com o meu querido Thiago, o japonês, que daí a gente diferencia bastante, dá uma olhada em como é que é um pouquinho da história desse cara aqui, que é um lutador e, com certeza, é um cara que aprendeu muito com a vida e por isso que ele tá chegando e conseguindo conquistar tudo que ele tá conquistando. Dilemon de Pedra, iniciozinho do 18 e Agora, com o meu querido Thiago aqui e o Dilemon de Pedra. Dá uma olhada. Correr. As pessoas costumam correr. Elas correm pra várias coisas, seja pros compromissos, seja no dia a dia com mil atividades pra fazer. Mas tem quem corre atrás dos seus sonhos, todos os dias. E o 18 e Agora, hoje, vai te contar a história de um campeão. De um cara que, além de lutador profissional de MMA, já foi motorista do SAMU. Superou todas as dificuldades e chegou onde chegou. Aos 34 anos, Dirlei Brenstrup, o mão de pedra, já conquistou 15 vitórias em 19 lutas. O número exemplo que faz dele um dos representantes mais fortes do Estado no MMA. Ele que tem, como tu viu aí nas palavras do meu querido Thiagão aqui, 15 vitórias em 19 lutas. É isso teu cartel, Dirlei? É isso. A gente viu o início ali do 18 e agora. Explica pro pessoal de casa, porque o Thiago comentou ali uma história de superação, né? O que é a tua história pra conseguir chegar aonde tu chegou? E eu tenho certeza que não é onde tu quer parar, porque eu sei teus objetivos. Como é que foi a tua corrida até aqui? Bom, é, eu comecei com uma idade pouco avançada no esporte. Já tinha uns 21 anos, né? Quando eu entrei na arte marcial. Mas foi por estética, perda de peso, né? Eu era um guri obeso, 100 por outro quilo, não tinha como jogar bola, né? Então foi pra uma perda de peso, por mais a procura por estética mesmo. Aí entrei, comecei a competir nos campeonatos amadores. Aí fui me apaixonando cada vez mais, já fui muito apaixonado. Assisti a meu pai quando pequeno, assistindo de noite, na madrugada, boxe, né? Acompanhava. O Mike Tyson e o Holyfield. Isso, já tinha uma visão legal do mundo das artes marciais aí. E fui me destacando nos campeonatos amadores aí até ingressar no profissional, né? Mas aí teve uma longa jornada aí. Comecei a trabalhar cedo. Pessoal do interior, né? Frigorífico lá da Langiru, lá com 14 anos. Então casei cedo, então tive uma caminhada dura, longa, né? E sempre batalhando, né? Trabalhando de dia, treinando de noite. Minha faculdade aí foi meus treinamentos de noite, né? E, Dirlei, uma questão que obviamente é sempre ressaltada em tudo que é entrevista que tu dá. A gente já bateu nessa tecla aqui várias vezes. O Tiago te perguntou isso no 18 agora, porque eu tive a oportunidade de ver o programa. E tu também comenta a questão de tu ser um ex-motorista, condutor, como queira dizer, de ambulância, né, cara? Isso eu tenho certeza que todo mundo, inclusive algumas transmissões do Jungle Fight te acompanhando, os narradores, os locutores do evento comentavam também dessa questão que é uma antítese, né? É um troço muito louco. Ao mesmo tempo que tu tava ali dando um tapinha na orelha ali, um te liga no cara, em cima do octógono, tu tava também salvando vidas, né? É um negócio muito interessante, assim, é discrepante, é um troço muito louco, né? É 8 ou 80, tu tá salvando vidas e ao mesmo tempo tu não tá acabando com elas. Mas tu tá num esporte que gera um contato, que tem, obviamente, a questão do nocautear com o adversário, né? Como é que foi pra ti isso? Tu batia no cara, ele saía, daí te ajudava a levar embora? É, até teve uma provocação, né? Mas não fui eu que provoquei, né? Até os caras do Jungle Fight ali, a mídia ali, falou, ah, o cara meio que saiu um vídeo lá, um link lá, ah, o Girlene Monte Pedra vai levar o adversário dele de ambulância pro hospital e não sei o quê. Mas não, né, cara? É totalmente profissional, o esporte é totalmente profissional. E meus adversários treinam tanto quanto eu, né? A gente se dedica tanto. Então, um respeita o outro, pode ver que no fim das lutas ali, um abraça o outro. Eu não consigo sentir raiva dos meus adversários, né? Pra mim é um jogo, quem joga futebol, um time contra o outro. Eu acho que é golpe contra golpe, quem acerta mais golpe. Tem sim esse contato físico, né? Mas a gente treina pra isso, o condicionamento físico tá preparado pra isso e é muito bacana. Tu falou agora de golpear, né? Quem golpeou os orientais foi, meu querido, Tiagão, o seu. Tchê, foi gol na decisão, Tiago. Foi momentos, acredito que ímpares na tua vida, porque ir pra um lugar totalmente diferente, quando tu saiu da LAF e depois foi jogar em outro time aqui do Brasil e depois a tua ida pro Japão, na verdade, tu mudou tua vida por completo, né? Tu imagina, tu foi jogar no Japão, os caras perguntaram, meu Deus do céu, vai dar certo o Tiago no Japão? E a gente sabe também da tua qualidade, o quanto tu almejava também uma carreira internacional, o quanto tu queria dar um futuro pra tua família. e acredito que o caminho tá sendo trilhado como, talvez, até mais do que tu imaginava, né? Porque fazer o gol do título, tu passou pela tua cabeça, nem só um ano atrás, por exemplo, quando tu tituiu pro Japão? É, graças a Deus, né? A gente deu tudo certo pra mim, pra minha família também, a minha esposa foi comigo, a Bianca sempre me apoiou desde o primeiro momento. Então, eu acho que isso é super importante, né? Como a gente veio aqui antes, a gente sempre teve o apoio da família, também dos pais. E eu também, pessoalmente, eu gosto muito de desafios, assim, na minha vida. Eu já tinha jogado campo, eu já tinha jogado no Uruguai, eu tive uma passagem pelo Egito também, né? Como a gente havia comentado aqui. Então, foi uma oportunidade que apareceu. Realmente, eu também, óbvio que, como todo jogador, quando tu sai de um lugar pro outro, assim, que a cultura muda extremamente, assim, é que nem tu falou o caso do 8 ou 80 antes, realmente, do Brasil pro Japão, acaba mudando bastante. E eu imaginava como... Eu fui com esse objetivo, ser campeão, né? Então, isso foi uma coisa que eu defini pra mim antes. Se for pra sair, eu quero ir lá pra fazer história também. Era quebrar a hegemonia de uma equipe lá, que esse ano foi o décimo ano da F-League lá do Japão. E as outras nove edições, somente um time tinha ganhado, que é um time que investia muito, já levou até o Ricardinho, que hoje tá no Intermovistar. Os caras levam jogadores de alto nível. Agora tá levando o Rafa da CBF, o Pivô, levou o jogador do Corinthians também. Então, a gente foi como um desafio bem grande. Então, tínhamos eu e mais dois brasileiros no time. E a gente começou a campanha muito bem. Lá tem uma vantagem bem grande, porque lá o esporte número um é o beisebol, né? Então, por exemplo, a gente jogava... São 12 equipes, nós jogávamos 33 jogos. Quem ficasse em primeiro, vai direto pra final. E do segundo ao quinto, eles jogam entre eles pra ver quem vai te enfrentar na final. E mesmo tu na final, tu tem uma vantagem muito grande. Então, é uma vantagem, tipo, tu vai ser melhor de três jogos, tu já sai... Voltando no segundo bloco do Tá Em Jogo, que é tudo na velocidade. Quando tu viu, foi pro intervalo e já voltou. E agora o Thiago Selva completa o que ele tava falando. Que, aliás, ele tava explicando como é que era a fórmula, Thiagão. Ah, isso aí. Pra chegar na decisão da Liga Nacional Japonesa... Aliás, deixa eu só dar um recado aqui, porque eu te confesso que eu não tô entendendo muita coisa, porque o presidente da LAF, ele tem muita coisa, né? Ele tá sempre com a cabeça... Tu conhece bem, né? Tá sempre enlouquecido. E a pontuação dele aqui no WhatsApp, Xande, meu Deus, é só reticências. É uma loucura essa conversa dele aqui. Mas o Xande tá dizendo que já acordou 13h50 da madrugada pra olhar a tua final, tua decisão do título justamente desse campeonato que a gente tá falando. Abraço pro Xande aí, pra galera. Aliás, o Xande tá cada vez mais fitness. Tu vai encontrar ele amanhã? Eu acho que amanhã eu vou dar uma passada lá. Vai lá, tu vai ver. Tá cada vez mais magro, mais fitness. E precisa dar um abraço pro presidente Alexandre. Thiagão, continua aí. Me explica como é que é essa questão da decisão da Liga Nacional Japonesa. É, então, primeiramente, mandar um abraço pro Xande, que a gente manteve contato aí sempre. Ele realmente acordou ele, a família dele, pra assistir o jogo aí. E eu agradeço muito, né? Esse apoio aí foi bem importante. Passou ao vivo. O horário é meio complicado, né? Doze horinhas de diferença acaba quebrando. E eu sei que é um esforço muito grande pra quem levantava daqui e assistia. Então, muito obrigado de verdade. O Xande deve ter preparado um bauruzinho com ovo, ali o negócio light na madruga, aquele copinho de Guaraná, aquele negócio, aquela fruca gelada. Mas, enfim, Thiagão vai lá. É, então, como eu tava te explicando, o primeiro vai direto pra final. Então, tem uma vantagem muito boa, melhor de três jogos. Tu só precisa empatar um dos dois na final, então, que faltam. A gente perdeu o primeiro, venceu o segundo, eu consegui fazer dois gols. Então, fiquei muito feliz, né? Com o desempenho também. E nós alcançamos todos os objetivos. E era isso que a gente queria. Como tu falou, eu sonhava com isso, de fazer o título, né? Mas todo mundo sonha com o cenário perfeito, né? Então, conseguiu ser perfeito. Nesse lado profissional foi um ano realmente... Mas o jogo, a decisão foi acirrada até o último segundo, praticamente, né? É, foi assim, porque nós perdemos o primeiro jogo. Então, o segundo, nós só precisávamos empatar. Então, a gente chegou em 2 a 0, eles empataram em 2 a 2, então, vieram com o goleiro linha. Então, faltando cinco segundos também do goleiro linha, eu consegui fazer mais um gol, né? Pra selar de vez o título. Na verdade, o título já era nosso. Mas sabe como é o futsal, né? Sempre que der, tem que garantir. Às vezes, no último segundo, tu acaba perdendo uma partida. Então, a gente conseguiu fazer ali. Foi um momento, assim, indescritível. O ginásio todo vibrando. Me arrepiei todo. Foi um negócio muito bacana. E tu entendia que eles estavam gritando pra ti ou não? Ah, não. Sei lá que eles estavam gritando. Sei que eles estavam felizes, né? Dava pra ver na cara deles. Ah, dava pra ver a expressão de felicidade. É. Não sei se estavam chorando, se estavam rindo. E além dessa questão que tu falou da adaptação em 12 horas, diferença de fuso horário e tal, como é que é essa adaptação e jogar com o futebol japonês, na verdade? É diferente? Como é que é lá? Muito diferente. O estilo de futebol, né? É diferente pelo fato de... O futsal profissional lá é uma coisa nova. São 10 anos. Eles vêm evoluindo bastante. Já tá num nível... Me surpreendeu o nível. Não achei que seria um nível tão alto, mas realmente jogos difíceis. Os jogadores são competitivos. Então, foi bem difícil, assim, de conseguir vencer. E adaptação no futebol é, como a gente fala, né? Linguagem universal, né? Do futebol. Eu, logo que eu cheguei, eu também me esforcei bastante pra aprender já algumas palavras, pelo menos pra conseguir comandos de quadra, assim. Por exemplo, a gente fecha a ala, que a gente fala. Dá bola nas costas, marcação, pressão, essas coisas. E daí tu fala o quê? Quando tá chegando o ladrão, tu fala o quê? Ah, quando... Não, que a gente, tipo, por exemplo, vai subir a marcação, daí é Yosseru. Yosseru? É, Yosseru. Yosseru, daí tu vai subindo a marcação. Pra descer, Sagaru. Aí, tipo, fecha a ala, Tatequite. Meio, Nakaquite. E assim vai, tipo, tu vai aprendendo no dia a dia, né? E também combinação muito, o futsal é um jogo que tem combinação muito de dois, né? E o futsal quase não tem jogada, né? É um esporte que são poucas coisas. Por exemplo, vamos ver se tu pegou bem a... Tu vai lembrar disso que eu vou te dizer. Na LAF, aqui, do nosso querido Giba, né? Ex-técnico da LAF, agora a gente tá com o técnico-comandante, é o Bela, mas o Giba tinha uma jogada muito clássica e conhecida pelos adversários e temida, que talvez tenha até hoje, que o nome da jogada tu vai lembrar... Pinico. Tu lembra dessa jogada, né? Lembro, lembro da jogada. Já vem na cabeça de tanto que a gente fazia, né? Exatamente. No treino. E lá, como é que é o nome dessa jogada? Ah, também, então, lá a gente tem nomes das jogadas, né? Mas a jogada Pinico não tem lá? Não, não tem essa jogada aí. Essa jogada é exclusividade do Giba e da LAF. Ah, bom, então tá. Ô, Dirlei, olha só, a gente tá falando de Japão, de futsal, e a gente sabe que teu mundo não é o futebol, apesar de várias vezes a gente ter te comentado aqui que tu daria um baita de um zagueiro. Mas, Dirlei, a questão de tu entrar nesse mundo da luta a fundo, porque a gente sabe, assim, que hoje o cara, pra ser lutador, ele realmente tem que ter muita dedicação, ele tem que abdicar de muitas coisas, porque não é fácil, a questão de patrocínios, a questão de conseguir lutas, ter um empresário bom, o fato de tu conseguir estar com contratos, com grandes nomes de competição, tu é um dos caras que conseguiu vencer e defender títulos de a go fight, agora tu luta uma outra competição que tu lutou, o teu sonho, e a gente já falou sobre isso aqui, é chegar no UFC, né? A gente, obviamente, que é que nem eu perguntar pro Thiago se ele não quer pegar uma seleção brasileira profissional e daqui a pouco arrebentar a seleção do Japão, definindo a seleção brasileira, ele vai querer. Mas, hoje, a tua meta, o teu desafio, chegar a um UFC, ou chegar a uma parte alta, assim, das competições, tá cada vez mais próximo, tu enxerga isso, já dá pra sentir, e o que que falta, cara, pra isso? Claro, com certeza, eu acho que essa luta aí me deu mais um passo à frente, né? O adversário que eu lutei, né? É um atleta do UFC, ele tem um cartel invejável, né? De dez lutas, de doze lutas, né? Dez vitórias e duas derrotas, e as duas derrotas que ele tem foi dentro da organização, foi dentro do UFC. Então, ele tem só duas derrotas dentro de doze lutas, e eu roubar esse cartel dele, modo de dizer, né? Foi muito bom. Eu acho que a visibilidade foi ótima, assim, e dei mais um passo à frente, né? É assim a... A minha visão é assim, entrar no UFC, no Bellator, né? Até o próprio CIS, esse evento que eu lutei, é... 44ª edição, é um evento muito bacana, né? É um sonho que eu tô realizando, assim, já... Foi bacana demais lutar, mas com certeza é o sonho sempre mais, me dedico todo dia a isso, né? A gente tá vendo algumas imagens, se eu não me engano, esse aí foi um vídeo que a gente até rodou há bastante tempo atrás, de uma empresa de esportes, né? Que fez contigo mostrando a tua carreira, e o quanto tu tinha que ir até Porto Alegre, se eu não me engano, pra treinar, né? A gente vai rodar algumas imagens ao longo da tua fala, e de algumas lutas tuas, por exemplo, do Jungle Fight, eu acho que a gente tem aí, separadas. Mas, Dirlei, isso é no Jungle Fight? Essa aí foi a primeira luta que eu lutei nos Estados Unidos, né? Essa aí foi... Já faz uns 5 anos, eu acho, mais ou menos, e foi a primeira luta... A tua especialidade é chão. Isso. E não a trocação. É o jiu-jitsu, isso. Mas, e o mão de pedra? Onde é que vem a sapatada aí com a mão direita, a esquerda? É, as minhas primeiras lutas, as 5 primeiras lutas, os meus adversários, tudo tinham medo, né? Um receio de mim no chão, na luta do solo, porque eu vim oriundo da luta de chão, do Wester, do jiu-jitsu, né? Mas eu surpreendia e começava a colocar a mão neles, né? Então, foi... As 5 primeiras lutas foram 5 nocautes, Essa aí foi por finalização ou não? Aquela aí que a gente estava vendo? Foi por pontuação. Essa aí foi uma luta que está passando agora, foi uma luta na Argentina, um evento muito bacana, foi no Luna Park, né? É, tinha umas 8 mil pessoas assistindo e eu acabei finalizando meu adversário. Era argentino? Era argentino. Que pena. Sacanagem, né? Eu quero estar sempre com a rivalidade Brasil-Argentina. No MMA tem essa rivalidade também? Brasil-Argentina ou não? Ah, tem, tem. É normal, acho que é país contra país. Pela tua risadinha, eu acho que tem mesmo, né? Uma coisa de te perguntar, na verdade, essa pancadaria toda e o cara acaba se machucando e tal, como é que é essa... Daqui a pouco, esse pós-luta, assim, de se recuperar e aí poder voltar aos rings, voltar ao octágono? É, com certeza. Tem dias que a gente sai com umas lesões graves, tem dias que a gente sai intacto, que nem eu. Eu voltei, né? Dei uma semana de folga pra mim e já comecei nos treinos novamente. Lá nos Estados Unidos, em cada estado tem sua comissão atlética, né? Eles cuidam dessa parte. A comissão atlética te dá mais ou menos um gancho, assim. Ah, eu vou lutar contra o Thiago. Eu nocautei o Thiago. Um nocaute, mais ou menos, eles dão há três a seis meses de gancho pro Thiago, pra voltar. Que nem o Jacaré agora, eu acho, tomou um mês, eu acho, né? Isso. Que não vai poder lutar em função da derrota, né? Isso. Então, é mais ou menos a comissão atlética que dá esse gancho aí. Mais ou menos uns três meses. É de acordo com o que eles avaliam a tua possível recuperação, né? Exatamente. Essa luta foi tranquila e tal, foi por finalização, por pontos, tá tranquilo, né? Se eu não tô errado, o MMA e as artes marciais, elas foram muito fortes, são muito fortes, muito também no Japão, né? Isso. É um país onde a gente tem grandes lutadores. Onde nasceu a arte marcial, né? Exatamente. O UFC até o antigo Pride, né? O Pride era dos Greys, né? Que foi vendida depois pros irmãos. Isso aí, onde na época não tinha muito essa questão de peso contra peso, né? Era um negócio que podia o cara lá de 200 quilos quase contra o cara de 70. Exatamente. Mas o Japão é muito forte nas artes marciais. E já que tá o Thiago Seubach aqui, óbvio que eu não vou dizer pra vocês se desafiarem, né? Que eu não sou louco também. Mas, Dirlei, hoje, se fosse pra te escolher, por exemplo, um adversário, a gente tá falando de Japão, a gente sabe que tem vários nomes, né? Estados Unidos, enfim. Se tu chegar no UFC, e o Dana White lá, e a galera disser pra ti, Dirlei, tem um contrato pra fechar. Quem tu quer desafiar? Ah, desafiava o campeão, né? Logo, direto, com o cinturão. Não, mas com certeza, tinha sonho, né? Tenho sonho aí, lutar contra o Shogun, o Victor Belfort, essas são minhas categorias, né? Conheci eles pessoalmente, o Rampage, Jackson ali. Então, eu conheci vários tipos, fui assistir o UFC no Rio de Janeiro, né? Tive essa visão de, de ao vivo, né? Às vezes, às vezes, na TV, tipo, assiste na TV, meio que, acha que é muito diferente, né? Mas eu, como convivo a luta, dou aula, e sempre estou lutando aí, achei muito bacana e... A luta é muito próxima, só o espetáculo que é mais grandioso, né? É, isso aí. A plateia, né? Uma produção imensa, né? O UFC é a Copa do Mundo, né? Copa do Mundo das Artes Marciais. A gente está indo para o intervalo, só antes eu vou dar um recado aqui, antes que eu esqueça, dar os parabéns, é para o meu querido Aná, e já foi feito convite para ele estar na próxima segunda-feira aqui, aliás, segunda-feira que vem, já é feriado ou ainda não? Já é feriado? Não? Não é feriado? Não é feriado? Então, obviamente que ele vai estar aqui, a gente também, né, Tiago? E aí, o Aná já foi convidado para estar conosco aqui na próxima segunda, porque vai ser o técnico do... que, aliás, é o técnico da categoria Sub-13 do Seat Bira e vai ser o técnico da seleção Gaúcha Sub-13, então parabéns ao nosso querido Aná, que é egresso aqui da Univates, muito tempo aí, dedicação também com o time adulto do Bira e agora ele vai ter a responsabilidade da seleção Gaúcha. A gente vai para o rabo do intervalo e daqui a pouquinho eu volto para o meu filho do Thiago Selbach para entender um pouco mais como é que é a rotina de treino e o que ele espera de amanhã a LAF e a GE de Guaparela, Jogo Beneficente. Depois do intervalo, não sai daí. A gente vai ter falado... Voltamos, terceiro bloco do Tá Em Jogo, a gente ao vivo pela internet, univates.br barra tv, a galera toda da imprensa assistindo o Tá Em Jogo porque obviamente quer saber o que o Dirley, mão de pedra, e também o meu querido Thiago Selbach, Thiago Jaspion, também conhecido, tem para falar sobre futsal e também MMA. E a gente vai agora ver como é que está sendo a preparação do meu querido Alviazul Lajadense que tem um jogo decisivo pela divisão de acesso na quarta-feira, oito horas da noite contra o Brasil de Farroupilha. O meu querido Thiago I. Gostou dessa, né? Sensacional. O Thiago I foi até o treino do Lajadense hoje de manhã e deu uma conferida de como é que estão os ânimos para essa partida contra o time lá das Castanheiras que, olha, não vai ser fácil, é pedreira. E esse jogo, tudo passa por essa partida. Com uma derrota do Lajadense, complica a classificação para a segunda fase, a recém da divisão de acesso. Dá uma olhada na matéria do cara e daqui a pouco eu volto dando outros recados. Lajadense é sexto colocado do grupo 2 da divisão de acesso do Gauchão. No momento, fora da zona de classificação. Agora, o time se prepara para o jogo de quarta-feira. Agora, pela manhã, já era mais na parte física, né? Em virtude da folga que a gente teve, o pessoal dá uma recuperada, trabalho de musculação. Daí, a gente já vai para o campo para passar alguma ideia para eles em relação ao jogo do Brasil, a forma do adversário jogar. Tem o treino de amanhã também ainda para a gente definir a equipe. Mas a gente está muito concentrado e focado para fazer uma boa preparação para esse jogo, porque ele é de vital importância para nós uma vitória, né? O que vai nos dar uma perspectiva para a parte final da competição. Então, tudo passa por esse jogo de quarta-feira. A gente vai procurar fazer o melhor trabalho possível para ter o resultado. Depois de um empate em casa e uma derrota contra o São Luís de Juiz fora de casa, o Lajadense joga nessa quarta-feira contra o Brasil de Farroupilha em casa. Partida que só a vitória interessa. É obrigação nossa ganhar esse jogo, respeitar a fase do adversário, a qualidade, mas a gente tem obrigação de ganhar para ainda ter a possibilidade de visualizar uma classificação ainda numa posição melhor do que em quarto lugar. As partidas anteriores poderiam ter sido melhores. Ajustes que vêm sendo feitos nos treinos, principalmente na finalização. Próximo dos jogos agora é mais o coração, a vontade, a superação, né? Porque até agora a gente teve mais qualidade que os outros times, mas alguma coisa faltou. Agora a gente está procurando saber e vamos dar a vida, assim, fazer o algo a mais que precisa agora nessa reta final. Acho que a gente está jogando bem, né? Acho que o diferente é a gente fazer os gols que a gente está errando e minimizar os erros lá atrás, né? Acho que esse é o principal motivo para vir as vitórias agora. Para o jogo contra o Brasil de Farroupilha, a torcida pode fazer toda a diferença. A gente espera que o torcedor venha, tendo um momento que apoie e que, sem dúvida nenhuma, a gente vai se dedicar ao máximo para ter o resultado. Tomara que depois do fim do jogo a gente possa comemorar junto a conquista de uma vitória. A partida de quarta-feira é decisiva. Perder e empatar não estão nos planos. É, está aí nas imagens do Vinícius Zuber, né? O ágil, nosso cinegrafista, Vinícius Zuber. O que deu para sentido esse treino lá, Tiago? Tu que esteve de perto e pôde acompanhar esse grupo que tem uma missão praticamente vida ou morte, né? Matematicamente, ainda pode ter alguma chance dependendo dos resultados paralelos, mas passa uma classificação por essa partida quarta-feira aqui no Alves Azul, né? Eu acho que, na verdade, vale analisar os jogos que antecedem esse jogo de quarta-feira agora. Porque todas as partidas de volta do Lajadense até o momento, a primeira empatou em casa contra o Esportivo em 2x2, a segunda, o jogo perdeu fora. Agora, semana passada, contra o São Luís de Juí, né? Então, na verdade, nessa quarta-feira, o jogo de amanhã à noite, amanhã não, quarta-feira à noite, 8 horas da noite, aqui no Alves Azul contra o Esportivo, na verdade, contra o Brasil de Farroupilha, né? Só é uma vitória interessa, né? Não existe outro placar que possa ser esperado. Até porque, na verdade, o Lajadense, vocês viram aí na entrevista que tu fez aí, o Lucas Pina, uma das esperanças de gol, o próprio zagueiro Du, que é um cara que... Fez dois gols em um, uma partida. É um zagueiro e que conseguiu marcar duas vezes, só que o Lajadense ainda não conseguiu da liga, né? Não é um time que conseguiu ainda preencher todos os espaços do campo e, inclusive, o que mostra isso, não só a tabela, mas confrontos diretos, né? Quando precisou ganhar do Esportivo, não aconteceu, do São Luís, não aconteceu. Então, por isso que esse jogo de quarta-feira é altamente importante para uma classificação, né? 12 pontos, né? Ele está em... São, na verdade, quatro que passam para a próxima fase, né? Está fora da zona de classificação, né? E até o momento, fora de casa, não ganhou nenhuma ainda, né? Empatou duas, perdeu quatro, ganhou três. E vale lembrar que o último jogo dessa fase do espelhamento e do retorno da primeira fase vai ser uma partida duríssima porque é o Glória de Vacaria que a gente sabe que daqui a pouco poderia ter tido chance de vencer. O dinheiro, o Possebon fez o gol lá fora de casa, mas o Glória é um time que está compacto, que já está jogando bem e que está mantendo uma ponta de tabela não é à toa, né? Outra coisa que vale assalentar, na verdade, observando os jogos do Lajadense, por exemplo, o 2x2 contra o Esportivo aqui em casa, foi uma partida que a vitória era quase certa e os dois gols que o Lajadense levou foi de bobeira. O primeiro gol foi uma falha do goleiro, né? E o segundo gol, de certa forma, também porque foi um gol de cobertura que era uma defesa possível, né? Olha só, a gente vai voltar a falar agora de futsal, até porque, meu querido Tiago Selba, que está aqui, ele que veio direto do Japão para o estar em jogo, então, Baben, grupo independente, galera toda do esporte, o Tiago veio direto para a TV Nivatos, daqui a pouco ele até vai dar uma ligada para a galera da independente, tenho certeza, né Tiagão? Tem que falar com todo mundo, mas a primeira mão a gente veio aqui bater um papo com a gente e tal, daqui a pouco quando a gente sair daqui a gente vai no quicão comer uma laminuta, paga pelo meu querido Felipe Stefani, conhecido como Flecha Branca de Travesseiro, mas só para te lembrar que amanhã tem jogo, então, quem gosta de futsal e está na hora da galera apoiar essa remodelação da LAF, amanhã tem jogo beneficente nas outras cidades, deu certo, né? Grandes públicos para ajudar as instituições, amanhã um quilo de alimento não perecível, a LAF e a GE de Guaporé, oito horas da noite no Complexo Esportivo, Tiago Selbach, hoje como comentarista do Tá em Jogo, quem sabe futuramente uma vaga de estagiário voluntário aqui, Tiago, cara, como é que fica a LAF esse ano? eu sei que de longe é difícil acompanhar os jogadores, mas tem Marcelo Giba, tem um Bela como comandante, tem o Matheus Eli que jogou contigo também há muito tempo, é um grupo que tem jogadores conhecidos como o Vini Escola, como o Basílio, entre outros, o que dá para a gente esperar de uma LAF depois de ter passado por momentos difíceis e que inclusive depois quando tu saiu da LAF, o Lucas ainda ficou um tempo aqui, quem não sabe, acho que quase todo mundo em casa sabe, mas o Tiago tem um irmão que é muito parecido com ele, diria que é igual praticamente, mudou um bigode, uma coisa assim ou outra, pouca coisa mínima, aliás, um abraço para o Lucas Selbach, não deve estar assistindo essa hora o programa? Acredito que esteja, eu avisei ele aí que... Espero também que esteja, um abraço para o querido Lucas, mas Tiago, o que dá para esperar dessa LAF, ou pelo menos o que tu espera que a LAF consiga fazer deixando de jogar uma Liga Nacional que é o que tu conseguiu defender a LAF aqui, né? É, realmente, a temporada que a gente teve aí na Liga Nacional no primeiro ano foi muito boa, a gente acabou conseguindo ficar em sexto e depois eu sempre acompanhei, até quando o meu irmão esteve e mesmo depois que ele saiu eu tenho carinho muito grande pela LAF, por tudo também, por ter aberto as portas para mim, por ter me proporcionado viver aqui em Lajado, que é uma cidade muito boa também, onde eu conheci a minha esposa, então eu sempre sou grato e estou sempre torcendo, eu acredito que aí esse ano eles vão ir muito bem, sim, cara, depois de uma reestruturação aí, eu tenho conversado bastante com o Xande, que é o presidente, ele é um cara muito batalhador, então está sempre buscando as coisas da melhor forma, de maneira honesta e a gente sempre está de incentivo, né? Desde que a gente estava aqui, então quem puder ajudar, quem puder ir torcer amanhã para o jogador que está dentro de quadra, para os patrocinadores, é sempre importante, então eu vou estar lá amanhã também torcendo, hoje eu falei com o Gibinha e ele também vai ser uma das bases aí, ele, o Basílio, o Vinicola, são jogadores com mais experiência aí para dar um apoio para os mais novos aí, que nem o Matheus Eli, que já está em umas temporadas, mas ainda é jovem, mas são jogadores com potencial, então eu vou estar torcendo, eu acredito aí com o comando do Bela também, que é um baita treinador, como jogador eu reconheço também, eu já vi a história dele e realmente foi um excelente jogador, eu acho que ele chegou à seleção brasileira também, fazia muitos gols, então tem tudo para dar certo essa reestruturação e eu estou torcendo muito, eu estou com pensamentos positivos e com a esperança que vai melhorar novamente. Quantos anos você está, Thiago? Agora 27, cumpridos no mês passado. Tu deve, meus parabéns, tu deve jogar aí até o que é tua meta, 39, 38, 39, 40? Olha, cara, depende do lugar que a gente fica, é uma coisa que eu também converso bastante com meus amigos no Japão, é bem tranquilo, é um jogo por semana. Mas no final, tu não pensa em voltar para cá? Cidade da... Onde nós vamos morar vai ser aqui, depois que acabar a carreira vai ser aqui. Já escolhemos como nossa cidade, o Fundo Natural de Canoas, já moro em muitas cidades, mas eu vejo em lajeada assim uma mescla de pontos positivos que eu gosto muito. É uma cidade boa, acolhedora, também ainda está um nível de segurança bom, não é uma cidade grande que hoje em dia, infelizmente, é muito preocupante. Aqui, por exemplo, Canoas, Porto Alegre, aquela região está muito perigosa. Então a gente vai adotar a lajeada como nossa cidade. Eu acho que se tu mostrar para a câmera do Estefani, talvez acabe dando efeito ali de chroma, acho que talvez não apareça, mas tenta tirar teu celular aí, Tiago. Não mostra as mensagens do WhatsApp, na verdade, só quero que tu mostre para aquela câmera, vamos ver se vai aparecer, vamos fazer um teste. A programação. A programação, porque eu tenho a programação agora que o Xande acabou de mandar aqui no grupo da diretoria da LAF, da imprensa, a programação da LAF da semana. E aí tem ali, treino tático, técnico, alguns horários e tudo obviamente... Aí, tá aí, que beleza. Essa é a programação do Tiago Selva. Segura aí, Nando, nessa imagem. Eu queria, por favor, dirlei, se tu puder ler para nós ali a programação. É algo bem simples, né? Apagou ali. Pô, o celular está até quebrado ali, tu podia comprar lá no Japão, uma telinha nova com o telefone. Pô, na verdade, aqui lá a gente anda muito de bicicleta, né? A cidade que eu moro lá é bem plano e, tipo, o trânsito é muito seguro, então, a gente, muitas pessoas lá só andam de bicicleta e usam o transporte público, né? Me presta aqui, então, o celular. Deixa eu ver se eu consigo... Dá uma chegada ali mais perto. Tá, não, mas tá tranquilo. Treino tático na segunda, técnico na terça. Chegou uma outra mensagem aqui, uma bênção de alguém. Tem uma... Treino de goleira às quatro e meia, é isso? É, deve ser isso aí. É, bem tranquilo de entender. Ó, nove e dezas... E tem nove e dezas... quarenta e cinco. Exatamente. Isso aí vai ser o... Dia vinte e quatro de abril. É, quando começa. Quando começa? Uhum. E daí é só treino puxado, aqui tá falando, contratado só salada, né? É isso? Que sacanagem. Tem um minuto pra encerrar esse bloco. Tiago, pra gente encerrar esse bloco contigo, depois quando eu voltar eu quero falar bastante com o Dileio justamente sobre a questão de como é que foi essa questão de mudar do Jungle Fight pra uma outra competição. Eu sei que por um lotador isso não é fácil, porque tem questão contratual também, mas Tiago, pra gente encerrar trinta segundos esse bloco, o que que tu sente mais falta? Tirando o Tá em Jogo, o que que tu sente mais falta lá no Japão? Bom, com certeza o que eu sinto mais falta é dos amigos, assim, da família. Isso realmente faz falta. Esse contato diário de tu poder brincar, tu poder conversar com todo mundo, se expressar, isso eu sinto falta. Eu gosto de brincar muito, gosto de falar muito e muitas vezes eu me sinto meio, sei lá, retraído, assim, até por não falar muito bem a língua e a cultura ser totalmente diferente. Mas se tu falar uma piadinha, eles não dão risada nenhuma. Não, eles dão risada, as que eles entendem, eles dão risada. Tá encerrado, mas o bloco do Tá em Jogo, quando eu voltar, é pra falar com o Guilherme, de pedra, e pra te contar uma novidade. Tiago I, vai ser um novo competidor da TV Nubates e vai também estar tremendo o Muay Thai, que louco, ele vai explicar toda essa história depois do intervalo não sai daí. Voltamos, o último bloco do Tá em Jogo, só pra te lembrar, esse programa tá bacana pra caramba, se tu quiser assistir ele novamente, basta tu, inclusive pode até se inscrever no canal, esse YouTube é uma loucura. Entra lá no youtube.com barra tv univates, youtube.com barra tv univates, que já tá aqui também bonito pra caramba, o Fernando aqui, já mandou ver, youtube.com barra tv univates, e pode assistir novamente quantas vezes quiser, em HD, uma loucura essa TV Univates, tu também pode ir acompanhando, que a gente vai botar no ar nos próximos dias através do nosso facebook.com barra tv univates, facebook, tá bom o inglês, facebook.com barra tv univates, e claro né, a gente tá sempre ao vivo, sempre com nossos operadores, fantásticos e rápidos e ágeis, Ivan Bergman, que aliás vai tá sábado na Spritz, metendo um som, e também com meu querido Tárcio com C, os dois tão sempre mandando ver na operação, e colocando a TV ao vivo no ar, em HD, pelo univates.br barra tv, um abraço pra galera da NET e da Brás Rede pelo canal 15, Tiago, Tiago, o I né, o nosso querido DJ aqui, Tiago I, véio do céu, faz a pergunta, faz a pergunta pro Dirley, faz a pergunta que eu sei que tu quer fazer, de como é que é a modalidade, como é que entrar no mundo do MMA, eu sei que tu tá curioso, já fez o 18 e agora, que pode acessar pelo youtube.com barra 18 e agora, 18 e agora, que beleza, tu assiste lá o programa, essa entrevista foi muito bacana com o Dirley, aliás, parabéns pra ti, e pra querida Fezinha, Fernandinha, mas assim, o que que tu quer entrar no mundo do MMA, véio? Tem uma coincidência, na verdade, na história do Dirley com a minha, com a idade, vai dizer dos 21 anos? Não, não, 21 anos não, porque na verdade, já tive uma participação no atletismo, que a gente falava, teve o lance do 2-2, em outras edições do programa, o 2-2 é a dança, né? É a dança, a dança, exatamente, mas o bacana de falar, na verdade, essa coincidência, porque como o Dirley quis entrar por estética, por esse negócio daqui a pouco, de emagrecer e tal, porque a gente sabe que é um esporte que trabalha bastante, resistência, força e aí por diante, é o meu objetivo, então, até porque daí, tá, não entendi o que que tu quer trabalhar. Não, emagrecer, né, pô? Ah! É, não, vocês vão parar de zoar o cara, né? Dirley, mão de pedra, cara, tu é um dos maiores lutadores do Vale do Taquarim, se não o maior, tu é um dos ícones da região, do Estado, hoje do Brasil, que tá fora aí, desafiando gringos e tal, o Muay Thai faz milagre, velho? Não, tem um gasto calórico muito grande, mas, depois dessa, acho que eu vou convidar o Tiago aí, pra ser meu sparring, né, em verdade. Eu ia adorar, eu ia achar sensacional. Cara, se tu faz isso por um dia, e ele não emagrecer, tu desiste, senão tu continua aqui, tu acha? Não, é uma boa, eu acho uma boa, eu até tentei. Que honra, né, cara? Tomar uns tapinhas ali. O que eu gostaria. Eu ia adorar, Tiago, ia ser sensacional. É melhor que mandar o Tiago conversar com o RH, né, Tiago? Manda o conversar com o Dilemon de Pedra, no sparring lá. Não sei se ele vai conseguir apresentar outros dias um programa legal, esteticamente. Mas ele falou que esteticamente ele também quer mudar, então não tem problema. Você tá parecido com um panda aqui, não? Tá parecido, né, Ricardo? Não, pera aí só um pouquinho, que agora ele falou a palavra. Que nem um quê? Um panda, né? Nos olhos do céu. É sacanagem que vocês conversaram antes, né? O Dilei sabia até teu apelido, cara. Bom, eu não vou falar mais nada, não sei. Ô, Dilei, olha só. Falando sério agora, tentando um pouco. Cara, mudar de evento, quando chega num nível que tu chegou, o cara tem que estar muito preparado, porque tu vence um evento que é o Jungle Fight, que tem transmissão de grandes emissoras aí nacionais, que tem uma repercussão muito grande. Tu não só vence e conquista o cinturão, como tu consegue manter o cinturão. E aí chega um momento e diz, não, eu quero lutar outra competição, porque meu objetivo é outro. Foi isso que tu fez, né? Isso. Como fazer isso, ter os pés no chão e saber que tu tá indo pro lugar certo? Isso. O Jungle Fight é o maior evento da América Latina, eu ganhei o cinturão, né? E defendi mais duas vezes. E, bah, foi uma vitória, tipo, uma passagem, assim, da minha carreira profissional excelente, perfeita. Mas surgiu uma oportunidade, já tinha surgido uma oportunidade antes de lutar nos Estados Unidos e a gente não aceitou. A gente, o Jungle Fight tem um, uma clausa do contrato que tu não pode lutar em outros eventos, né? Tu é... Exclusivo. É, exclusivo. Tá contratado pelo Jungle Fight. Então, a gente optou, então, novamente surgiu mais oportunidades e a gente optou a abrir mão desse, abrir mão do contrato do Jungle Fight. Foi... É assim, né, cara? Foi... Foi importante ali, a gente sentou com o empresário, com o treinador, eu como atleta, então, a gente teve uma reunião muito séria, né? A gente decidiu, então, abrir mão para seguir passos maiores, né? Com certeza, o treino também começou a ser diferenciado, né? Os gringos lá, a especialidade deles é o Western, né? E o Jungle Fight tem muito brasileiro lutando, então, a gente muda totalmente treino técnico, físico também, né? Marcos, tu fala... A gente falava essa questão da preparação, né? Acho que é bacana de compartilhar com o telespectador, porque alguns dias, na verdade, semanas antes da luta, existe toda uma preparação. Tu tá até com a camisa de onde tu treina, né? Que é o Boxer MMA. Isso. Que é de Porto Alegre. Como é que é essa preparação, assim, para a luta em si, em questão de alimentação, de treino? É, eu me foco totalmente, né? A gente faz um camp, né? Camp é uma pré-luta, né? Uma preparação de 45 dias a 60 dias, dois meses, né? E eu sou um atleta que desço mais ou menos de 10 a 12 quilos para a minha categoria, né? A última luta eu aceitei na peso pesado, então eu estava tranquilo. Mas então eu desço, né? A gente tem acompanhamento de nutricionista, então a dieta, segue a risca... Chegou o médio pesado, né? Isso, meio pesado. Meio pesado. Isso, 93 quilos. Então eu desço bastante, né? Mas os treinos são intensos, eu me desloco para Porto Alegre três vezes por semana, bem perto da luta, 14 dias eu durmo na academia, né? Então eu foco total, né? Não tem desvios e... Ah, eu acho que é... É o segmento para ser campeão mesmo, né? Cara, a gente sabe que em toda a vida de um competidor de alto desempenho, seja o Thiago Selbach no futsal, hoje campeão da Liga Nacional Japonesa, que loucura, hein, Tiago? Seja o Dirlay, mão de pedra, campeão e defensor de cinturões do Jungle Fight e de outras competições. Cara, uma coisa que pesa muito é sempre a questão da idade. E tu sempre foi um cara que jogou muito aberto, que disse que o teu desejo e teu sonho sempre foi atingir um UFC, atingir o máximo que tu pudesse conseguir, mas tu começou com uma idade avançada. Isso. O que que tu tem que fazer agora para conseguir retroceder um pouco no tempo, para conseguir ganhar velocidade? A gente tem, tu comentou aqui, ah, um dos teus ídolos, o Vitor Belfort, né? É um cara que convive muito com esse drama agora da idade, porque é um cara que está passando da validade dentro do mundo do UFC. Talvez em outras competições ele ainda seja um cara sensacional, mas no UFC ele já está ficando para trás pela idade, né? Como tu conseguir alcançar teu objetivo e fazer que daqui a pouco o tempo fique um pouco mais lento para te chegar aonde tu quer? É, eu acho que a minha oportunidade é agora, né? Eu estou com 34 anos, então eu vou dar tudo de mim, o condicionamento físico, né? Eu faço todo dia, eu treino duas, três vezes por dia, né? E tem sim a... O atleta sabe que a gente depende do corpo humano, e o corpo humano eu acho que tem o prazo de validade como atleta, né? Como jogador de futebol, como atleta. E o Vitor Belfort, ele aos 19 anos era campeão do Pride, né? Campeão mais novo, né? Isso, aos 19 anos. Então ele veio aos 19 anos, com certeza ele começou a treinar quando era criança, né? Então ele teve uma longa jornada no mundo das artes marciais. Ele exigiu muito do corpo, né? Eu sou um atleta que já comecei com uns 21 anos, até chegar a faixa preta, demorei um pouco, entendeu? Então, mas eu estou ciente disso, eu acho que a minha oportunidade é agora, e estou aproveitando o máximo, né? O meu empresário já está trabalhando para conseguir novos contratos, eu segui mesmo nesse evento, que é o CIS, né? Onde é que eu fiz minha última luta. E estamos aí, próximo combate, treinando já. Uma coisa que eu quero te perguntar há muito tempo, e acaba o programa encerrando, ou as outras entrevistas não dando esse tempo que eu gostaria, tu não sente falta daqui a pouco, o próprio Tiago também passou por aqui, mas o Tiago representava um grupo que era LAF, né? Tu é o Dirley mão de pedra, tu vive uma vida solitária dentro do ringue, a gente sabe que tem treinador, tem sparring, tem um monte de gente, agora vai ter o Tiago contigo, a gente sabe que tem um monte de gente que envolve a tua vida, né? Sem contar a questão familiar, mas é o Dirley contra o Dirley, muitas vezes. Tu não sente, às vezes, falta de ter mais um apoio também da região, de ser mais conhecido aqui, de, tipo, carregar mais o nome de Lajado, de Teutônia, de Vestfália, que são os lugares, o Vale do Taquari, que é onde é, digamos, a tua casa, tu não sente essa falta? Porque, às vezes, para mim parece, assim, que falta um pouco também de dar visibilidade para o MMA, para o Dirley mão de pedra e tanto outros lutadores que a gente tem por aí, né? É, com certeza. O MMA, né, é um esporte tanto novo aqui na nossa região, né? Eu acho que depois de eu ter conquistado e as lutas para ter passado na televisão aberta, né? Passava na Bandeirantes, né? E eu acho que o pessoal começou a acompanhar, principalmente Teutônia ali, Vestfália, na minha região ali. O pessoal ficava acordado de madrugada, eram inúmeros, milhares de mensagens para mim. Ah, foi muito legal, né? Não só jovens, né? Como crianças, idosos, famílias assistindo legal, mandando mensagem, acompanhando. Então, teve essa visibilidade como atleta, né? Mas eu acho, sim, que as empresas, assim, ó, é muito difícil ter um patrocínio como atleta. Principalmente nessa região onde a gente mora, né? Teutônia, Vale da Aquaria, que no mundo das artes marciais a gente é muito pequeno, é muito inferior ao futebol ou outros esportes, né? É um esporte que depende de si, não depende de muitos outros. Como futebol, tem 11 jogadores jogando, é um time inteiro, tem a visibilidade muito maior, né? Então, é difícil, né? Mas devagarzinho a gente vai conquistando hoje, graças a Deus, né? Eu tenho dois patrocinadores bons, né? Que a Sertel Alangiru me apoiam, né? Todo mês aí. E conseguem me ajudar com meus gastos aí que eu tenho... A gente acabou de falar, né? Eu vou três vezes por semana para o Porto Alegre treinar, até pelo material humano de sparring, de treinos melhores, né? E isso está resolvido. É. O sparring vai ter um com um preço acessível, não vale muita coisa, né, Tiagão? Mas ele vai aguentar, aguentar a pressão, né, Tiago? Uma coisa bacana de comentar ainda nesse bloco é essa questão de que, na verdade, o delay, além de treinar como atleta profissional do MMA, também traz o esporte para a região, né? Porque agora a gente vai ter a segunda edição do Teutofite, né? Isso, vai ser dia 17, ou a data não está bem definida ainda, 10 ou 17 de junho, no ginásio da STF, da Futsal, o Líder de Teutônia, Associação da Água. O ginásio é bacana, a gente fez uma primeira edição, foi 15 de outubro do ano passado, teve 1.600 pessoas, e esse ano vai ter duas disputas de cinturão, são atletas internacionais, no card principal, quanto uns atletas regionais, eu dou sempre espaço para as academias regionais aqui mostrar o seu polo, né, seus atletas aqui. Então vai ser um evento muito bacana, e estamos esperando um grande pouco. Nessa competição que você falou, tem competidores internacionais, iniciantes vão ter também, ou não? É, vamos ver se a gente prepara o Thiago aí para fazer um duelo. Que isso! Dois meses, hein? Dois meses, eu acho que... Dois meses, eu acho que... Mas tu vai ser o esparrem do Carme, tu acho que em dois meses levando uma sapatada na orelha, ele entra no... Que isso, cara! Dois minutos para encerrar esse programa. Júlio, obrigado pela participação, cara, boa sorte para ti que dê certo nas próximas competições. Mas, quem sabe, aí, buscando... A gente sabe que o UFC ainda tem uma certa caminhada, mas eu não duvido nada que tu atinja esse objetivo num curto espaço de tempo, porque é o que tu tem focado, é o que tu quer. Mas, tomara que tu sempre continue voltando com essa agarra, com essa vontade, independente de ter vitórias ou derrotas, a gente vai estar com as portas abertas para mostrar para o pessoal de casa que o MMA é um esporte, como todos os outros, independente de algumas visões, daqui a pouco de violência ou não, ali dentro, a galera se respeita e tu está buscando teu sonho como o Tiago Seba, que está buscando seu sonho, o próprio Tiago Wee aqui como DJ e tudo mais. Mas, obrigado pela participação, boa sorte para ti e o que precisa a gente estar à disposição. Certo, muito obrigado pela oportunidade. Se Deus quiser, vamos voltar muitas vezes aí. Com certeza. Tiago Seba, obrigado, cara. Valeu. Vai se despedir em japonês, falar uma frase enorme, assim, o que tu acha? Não, só vou agradecer vocês mesmos aí no português, mandar um abraço para o meu pai e para a minha mãe, também pediram, estão sempre acompanhando o programa aqui, gostam muito. Como é que é o nome deles? Maria e Paulo, estão lá de Canoas. Barbada o nome. Não, é Barbada, né? Maria e Paulo, abração para eles, estão em Canoas assistindo, está aí o jogo. Parabéns pelo filho, grande futuro e eu tenho certeza que em seguidinha o outro alemão vai estar indo lá para o Japão. Tenho certeza que se depender do irmão, em seguidinha o Lucas está embarcando também. Tiago, obrigado pela participação, boa sorte, cara, que dê tudo certo, quem sabe um bicampeonato aí pela frente e que tu consiga cada vez mais aumentar a família lá no Japão e consiga ter um futuro brilhante no mundo lá do Oriente, mas volta de vez em quando que está em jogo, está de portas abertas para ti. Com certeza, e é sempre muito bom vir aqui e vamos trabalhar aí, né? Para buscar esse bicampeonato. Se conseguir levar a família sempre perto, melhor, né? Vamos ver o que acontece esse ano. Tá certo. Tiagão, valeu, meu. Obrigado, até a próxima. Quem sabe segunda-feira aí a gente falando com o Aná sobre basquete, que é outra coisa que tu domina muito bem, além de 2-2. Não, basquete fica contigo mesmo. Que beleza. Os anões falam sobre basquete. Obrigado, valeu pela participação e até segunda-feira que vem. Eu que agradeço o convite. É muito bacana fazer parte desse programa com esse time internacional, né? O esporte eu deixo para eles, mas convido o pessoal para assistir o nosso telejornal amanhã, meio-dia e 15 às 6h30 da tarde também. Ah, tá aí. Deixa o esporte para eles. Graças a Deus, o Muay Thai, então vai demorar um pouquinho. O Muay Thai a gente conversa no bastidor. Nos bastidores. Deixa assim. Tá encerrada essa edição do Tá em Jogo. A gente volta na próxima segunda-feira, ao vivo, se Deus quiser, 10h30 da noite pela TV NWATS. Lembrando que amanhã de manhã horário alternativo na parte da manhã, finalzinho da manhã e na quarta, às 9h30 da noite, sempre na operação do João Bergman e nosso querido Tarso. Um abraço e até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho